A CIDADE NO BRASIL 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 Ué, e amor é sofrimento? Amor é sofrimento quando a gente ama e não é aceita E o que é que a gente sente? A gente sente uma dor cardenta no peito Parece que vai morrer Pensa na pessoa toda hora do dia e da noite Então eu amo Então eu amo Você ama quem? Quem me ama Então você me ama, Inocência? Você me ama? Vamos casar? Não, não posso Meu pai já deu minha mão em casamento ao manecão E se ele descobrir ele te mata Então eu vou me matar Por mim? Como? Não falta água pra mim se afogar e nem pau pra ele se enforcar Não, isso não Eu vou falar com o meu padrinho Meu pai escuta muito ele Peço a ele pra aconselhá-lo A que meu pai não permita que eu me casse com o manecão e sim com você Ele mora na fazenda Pau de Arco Então eu vou lá, meu amor Opa, você é uma padronina de Inocente? Sou sim Eu posso entrar e dar uma prausa pro senhor? Pode entrar Meu nome é Serena E eu vou logo no ponto Eu amo a sua filha de Inocência e ela me ama também E não esquece casar Mas para isso nós precisamos que o senhor fale com o seu Pereira e eu ajudo a convencê-lo de acabar o noivado dela com o manecão O senhor mexeu com a menina? Não O Pereira é teimoso mas é homem de palavra Eu não quero fazer despeito pro meu compadre Vou pensar no seu caso Me espere lá na estrada Se eu aparecer é porque eu resolvi ajudar você Se não é porque eu resolvi não me metendo Sou homem bom Avarado nos vai ajudar Passar bem O que aconteceu? Temos que acabar com a Azir do doutor Cirino Que desonrou a honra da minha filha Vou matar aquele cabra safado é agora Não Não é ele E é quem? Já sei É o doutor Cirino Cirino? Quem é Cirino? É um cachorro que eu pus da minha cara Cadê ele? A fazenda do Padrinho Vou acabar com aquele sujeito é agora Vai Lava o meu homem da minha pobre filha E aí Vossa no Circo Cirino? É o senhor Um ladrão Um cachorro E quem é o senhor? Não me conhece? Não conhece a inocência? Matador Vem infame Me mataste Deus te amaldiçoe Vou Devo sair dessa vida como cristão Ele te perdoa Eu não preciso do teu perdão Inocência! 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 Eu sei inocência Inocência! 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 Dois tabu coleta Um homem de família inocência Dois tabu coleta E uma homenagem A uma amiga dozeza Que conhecimentos no centro do Brasil Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.